Este é o Chão da Luna Luna, Luna Uau! Olha só isso! O que é isso? Vamos estacionar! Ufa, eu cansei agora! Geralmente eu corro, corro, corro o dia todo e não fico tão cansado assim Será que é possível que tenha alguma coisa diferente no ar daqui? Por que é mais difícil respirar aqui? Quando você tá no alto da montanha Não é fácil respirar, é difícil voar Tudo fica complicado, o ar raro é feito Este é o efeito, a gente fica cansado Oh, oh, oh! Lá no alto o ar expande Oh, oh, oh! Mais embaixo se contrai Se a dificuldade é grande Você espera e se distrai Acaba se acostumando E não se cansa mais Oh, 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 lá no alto o ar expande Oh, 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 mas embaixo se contrai Um sow, um sow, um sow Uhul, que show incrível! Que show incrível! Ui, o seu bico parou em mim! Pra que será que servem os bicos? E por que tem tantos tipos diferentes de bico? Ai, são tantas perguntas! É o Sol da Luna, Luna, Luna